A Alemanha é um motor que carrega a Europa nas costas há muitos anos. Um grande exportador de produtos tecnológicos, químicos, industriais, a sua economia é a quarta maior economia do mundo, com um PIB de mais de 3,8 trilhões de dólares. E a superioridade econômica da Alemanha é enraizada na proeza industrial do país. No entanto, desde 2019, quando eu estive na Alemanha pela última vez, comparado a hoje, setembro de 2022, o que se tem visto é um cenário muito diferente. Desindustrialização, realocação de empresas e colapso do sistema industrial alemão. O presidente da Associação da Indústria Alemã emitiu um alerta no início do mês, mostrando a real situação da indústria alemã. Em uma recente pesquisa do setor industrial, 90% das empresas relataram que o aumento dos preços, tanto da energia quanto das matérias-primas necessárias para realizar os seus produtos, representam um perigo real de sua existência. Ou seja, em palavras de mais fácil entendimento, o risco da empresa e a falência ficar insolvente, quebrar, é muito real para 90% das empresas que responderam esse questionário. E uma a cada cinco das empresas já estão planejando transferir a sua produção da Alemanha para outro país. E quando eu digo outro país, não é França, Espanha, Portugal, é Estados Unidos, é México, é China, é Sudeste Asiático, é América do Sul. Crise de energia pode provocar falta de papel higiênico na Alemanha. A fabricação de um rolo matriz de papel higiênico de 2 metros de largura exige 700 kWh de gás natural, o que é o suficiente para aquecer uma residência por várias semanas durante o inverno. Fábricas fechadas, empregos suspensos, a alta do preço da energia está aniquilando a indústria alemã. Produtores de metais, papel, fertilizantes e outros produtos que dependem de gás e eletricidade estão passando por um problema não visto na história moderna da Alemanha. Segundo a empresa Eurometor, metade da produção de alumínio e zinco na Europa já foi paralisado. Entre eles está a ArcelorMittal, que todos nós conhecemos pelo nome, a maior siderúrgica da Europa que já paralisou seus fornos na Alemanha. A Hackler, empresa alemã de papel higiênico, inclusive uma das maiores fabricantes, anunciou essa semana agora a sua insolvência por causa da crise energética. E aqui vem um pulo do gato que você precisa saber. Milhares de empresas na Europa estão perto do fim dos contratos fixos de energia. Então esses contratos fixos foram assinados quando os preços eram mais baratos. Só que a renovação começa a ser praticada agora, a partir de alguns dias, em outubro, com os preços atuais. Então você fixou os seus preços de energia aqui há 12 meses atrás. Agora, com a renovação do contrato, os preços de energia estão aqui. E qual que é o preço aqui da energia hoje? Olha, o preço da eletricidade está em torno de mil euros, o megawatt hora, tanto na Alemanha quanto na sua vizinha França. A Echenbach, que é uma empresa de porcelana na Alemanha, que até já conseguiu sobreviver à transição do comunismo para o capitalismo, talvez pode ser que não aguente essa crise. Quando seus contratos de energia forem renovados, o custo para ela vai aumentar 6 vezes no preço comparado ao contrato atual que ela tem em vigor. E segundo o próprio diretor da empresa, se você for repassar o custo do aumento da energia para os preços, não vai ser competitivo. Ninguém vai conseguir comprar os copos e os pratos deles. A Ack, uma das maiores fabricantes de vidro da Europa, sabe o que ela está fazendo agora? Usando diesel ao invés do gás natural, porque não tem mais gás natural. A Rússia fechou a torneirinha. Fato é que a economia alemã não enfrenta apenas uma recessão, mas uma possibilidade de algo muito maior, uma fratura estrutural. São vários setores da economia europeia que estão ameaçados, mas o núcleo mais importante do país mais importante economicamente da Europa é aquele mais ameaçado. Foi aquele núcleo que fez a Alemanha uma vencedora no capitalismo global, exatamente a sua indústria alemã. A Alemanha não consegue usar vento, sol, hidrogênio para operar as suas fábricas de produtos químicos, fornos, indústria automobilística. Talvez, daqui a algumas décadas, sim, ela possa. Mas hoje, 2022, definitivamente não. E é esse o ponto que eu sempre bato na tecla. Eu não sou contra energia renovável. Eu sou contra você fazer uma estratégia kamikaze, que foi a estratégia que a Europa tomou. Você abandona todas essas fontes de energia antes de ter uma segurança, antes de você ter uma garantia. Isso, eu acho, uma idiotice sem tamanho. É muita ingenuidade você fazer o que a Europa acabou fazendo, ficando nas mãos do gaus russo. Então, o que eu falo é o seguinte, eu concordo com a política de energia renovável, desde que seja uma transição gradual, sem perder nunca de vista a segurança energética de uma nação. Isso é uma posição, uma estratégia, que qualquer pessoa com bom senso, com pouco de experiência na vida, sabendo que o mundo não é a fantasia, iria tomar. Mas, infelizmente, a gente vive numa era em que o senso comum já não é mais tão comum assim. A cadeia de loja de calçados Götz e a fornecedora de peças automobilísticas Schneider pediram insolvência também. Em resumo, hoje, indústrias químicas, siderúrgicas e de papel dentro da Alemanha estão reduzindo a sua produção. Outras simplesmente fecharam completamente sua produção, como é o caso da produtora de fertilizantes Pisterhuts. Mas se a situação é tão complicada na Europa inteira, por que eu escolhi a Alemanha exatamente nesse vídeo? Porque a Alemanha é a maior economia europeia, é o motor econômico da Europa, o quarto maior PIB do mundo e uma das top indústrias do mundo inteiro. E justamente devido ao tamanho de sua importância e da sua indústria, a Alemanha consome 94 bilhões de metros cúbicos por ano de gás natural. E o que aconteceu com o gás natural? Bom, eu já falei em outros vídeos, você sabe muito bem também que fechou a torneirinha. E o preço da energia foi lá para cima. Um terço de todos esses 94 bilhões de metros cúbicos por ano de gás é utilizado naquelas indústrias que eu acabei de mencionar agora há pouco. Que fique claro que a questão não é apenas a falta do gás russo. Hoje, nesse momento, por mais maluco que seja, isso nem é o grande problema. Hoje, o grande problema é o preço da energia que está se tornando insustentável, impraticável para as indústrias conseguirem manter a sua produção. E aqui eu faço as palavras do presidente do Instituto Econômico de Munique, Clemens Fust, também as minhas palavras. A ameaça da desindustrialização alemã é real. Quais são os próximos passos? Qual é o cenário para as próximas semanas e meses? O setor automobilístico. Você veja que eu não comentei muito sobre ele. Ele pode passar também por seríssimas dificuldades. A empresa Kirchhoff, que fatura 2,2 bilhões de euros por ano, disse através do seu presidente que hoje, as fábricas que a empresa tem nos Estados Unidos, no México e na China, acabam valendo muito, mas muito mais a pena que as fábricas que a empresa possui na Alemanha. Só que tem um ponto. Essa empresa é alemã. E para concluir o nosso bate-papo, eu trago as palavras de Hans Post, da Volkswagen. Dependemos muito da indústria que temos. Se a Europa perder sua estrutura industrial, nós também iremos perder a nossa competitividade. Essas grandiosas empresas, elas ainda têm possibilidade de migrar a sua produção para outros países, igual o exemplo que eu dei agora há pouco. Só que as empresas de pequeno porte, as empresas de médio porte, empresas familiares, essas não têm a mesma sorte. Elas não conseguem transferir a produção dela para outro lugar do mundo. O erro, não apenas da Alemanha, como da Europa, foi desmontar o seu sistema energético de energia nuclear, energia a cavão, energia a petróleo, antes que um novo sistema de energia renovável estivesse 100% pronto e capacitado para atender toda a demanda europeia. Agora que a indústria alemã está enfrentando casos de insolvência, como aqueles que eu acabei de mencionar, seria uma grande chacoalhada para mostrar a realidade de políticas públicas ingênuas. Mas, se mesmo assim isso não for suficiente e continuarem com as mesmas narrativas, eu e você vamos observar a queda da indústria alemã, com as sobreviventes, as grandes, as poderosas, transferindo suas operações para outros países, Sudeste Asiático, China, América Central, América do Sul, Estados Unidos, e as que não tiverem a mesma sorte, que é a mensa maioria das pequenas e médias empresas, elas vão se afundar e morrer abraçadas juntas. Nos últimos meses, os governos da União Europeia já torraram 230 bilhões de euros só em assistência dos governos para a crise energética. Só que a crise não demonstra nem sinais de que está no fim. A gente se vê no nosso próximo encontro.